Pois é, senhoras e senhores, é exatamente isso que vocês estão vendo no título desse vídeo. Sejam mais do que bem-vindos aqui a mais um... O que você tá fazendo aqui, meu nobre? Enfim, vamos deixar essa parte de lado e vamos partir direto pro que interessa, tá? Provavelmente vocês aí que acompanham os mods de Friday Night Funk já conhecem a Carol. Ou Carol também, como vocês preferem chamar, tá ligado? Tem vezes que eu chamo de Carol, tem vezes que eu chamo de Carol, tá ligado? Ambas as pronúncias estão corretas até onde eu sei. Pra vocês que não sabem, ela se trata de um dos mods mais antigos e mais aclamados e famosos de Friday Night Funk. Onde basicamente enfrentamos essa linda moça aqui que sabe cantar muito bem e sabe botar pra lascar. Inclusive, esse mod foi tão popular que ele se tornou canônico dentro de diversos outros mods. E hoje, senhoras e senhores, estamos prestes a ver aqui uma versão HD do mod original da Carol. Ou seja, naqueles mesmos mods lá, daquele mod que vocês tanto gostam, que é o Friday Night Funk em HD. Só que já vamos começar com o pé direito aqui, senhoras e senhores. Porque esse mod é meio esquisito. Pelo fato de que aparentemente ele possui cutscenes de diálogo, que já é um diferencial aí dentro do Friday Night Funk HD. Só que por algum motivo eu não consegui ativar essas cutscenes aqui dentro do mod, tá ligado? Eu abri rapidamente aqui pra fazer um teste e aparentemente eu não consegui nada. Só que dentro de um vídeo aqui do canal Community Game, que inclusive é um canal aí que traz muito conteúdo de Friday Night Funk. Que inclusive eu me inspiro aqui pra trazer pra vocês depois. Fez um vídeo trazendo esse mod e as cutscenes estão lá, tá ligado? Eu não sei se foram feitas por outra pessoa, mas aparentemente elas não estão aqui dentro do mod. E tem uma surpresinha também, além disso, que eu quero mostrar pra vocês, que tá aqui dentro. Mas isso eu vou deixar pro final da gameplay, tá ligado? Mas de qualquer maneira eu vou fazer algo um pouco diferente, tá ligado? Eu vou reagir às cutscenes uma por vez, tá ligado? Assistindo diretamente esse vídeo aqui do Community Game. E logo em seguida, depois de cada cutscene, a gente vai partir pra música. E aí eu vou ver se eu consigo derrotar a Karol mais uma vez. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo. Pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal. Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente, você já sabe, né? Se inscreva aqui no canal pra não perderem nenhuma novidade. E sem mais enrolação, galera, vamos partir direto pro que interessa. Que no caso, é a nossa revanche contra a Karol. Se bem que a gente ganhou dela na primeira vez. Então não é exatamente uma região... Enfim, você entendeu. Vamos partir pra gameplay. Como vocês podem ver, a gente já está diretamente nas cutscenes. Então, vamos acompanhar a história aqui. E aí, garota? Como que você tá, minha consagrada? Ei, ei, eu estou só relaxando com o meu namorado, né? Isso aí se passa na semana do pico, então já dá pra ver que a parada tá interessante. Qual é, garota? Eu não sabia que você tinha um namorado, não. Ué? Cadê ele, porra? Sotaque, velho. Vai se fuder. BIP! Ah, legal aqui. Ele não fala igual a Fortnite vai cagando. Graças a Deus. Ó, aí está ele. Ele parece muito curto. Eu dou pra ele um 7 barra 10. Caraca, coitado, mano. É, eu só tô cuspindo fatos aqui, meu nobre. Achou ruim, pega eu. BIP! Ah, você quer tirar um X1? Então, vambora. Que tal uma batalha de gol... Ah, batalha de golfe, né? Fez cosplay de Hebe, do The Last of Us 2. Aposto que você vai perder. Isso parece perfeito? Vamos todos jogar golfe juntos. Isso é uma referência ao outro bode da Karol, que eu já trouxe aqui também, inclusive. Que tal, hein, ô BF, namorado? BIP! Ué, não tinha... Não lembro dessa arte dele, tá ligado? Ó, você quer cantar rap contra mim? Eu não sou uma rapper. Mas... BIP! Foda-se, tá ligado? Por que eu tenho um microfone na minha mão? É um bom retinamento. Cacete, por que eu tenho um? Pois é, né? Vai entender. Bebê Panza, o que você tá fazendo aí? Caraca, quebrou a parede. Foi logo pro criador, dada. Você tá me fazendo cantar agora? Eita, o Bebê Panza. Do nada, tá ligado? Tudo bem. Vamos lá, então, baixinho. Bom, já me chamou de baixinho. Já fiquei com vontade de acabar com sua fuça. Vambora. Você não devia ter mexido comigo. Oxi. Namorada, você tá bem aí? Ó, só quero falar pra vocês que a namorada não tá bem hoje não, senhoras e senhores. Como vocês podem ver, ela tá com um pouquinho de frio, tá ligado? Tá tremendo pra cacete, o cabelo dela tá voando, velho. Nossa senhora! Tá, vamos lá, vai. Caraca! As notas, pra vocês... Nossa, eu não tinha visto esse efeito aqui nas notas ainda, tá ligado? Eu sabia que as notas eram do Guitar Hero, tá ligado? Como você pode ver aqui. Mas os efeitos de foguinho na nota é novo, velho. Vai, que bacana, velho. Uma referência ao mod da Sunday, provavelmente, né? Que eles deixaram as notas como Guitar Hero. Cara, adorei a estética dessas notas. Ficou bem legal, mano. Mas a música é exatamente a mesma, né? Da Carol. Caraca, a namorada ali atrás tá me distraindo pra cacete. Tá muito bom, mano. Vamos lá. Calma aí, namorada. Não morre ainda, não. Fica de boa. Cara, a voz dela é muito fofa, né, mano? Não tem como tancar. É muito bonito. Mas ainda não entendi como que você tá com o microfone na mão e não sabe que tá com o microfone na mão, tá ligado? Isso faz parte da funnel do universo, mano? Não faço ideia. Ok. Se fudeu, otária. Se lascou. Ok, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, olha só isso. Meu consagrado. Eu digo que eu ganhei pelo menos um acima de você, tá ligado? Ela ganhou da gente. Um a zero, né? O que você quer dizer com não? Eu tava em chamas nessa rodada. Você não vem odiar minhas habilidades de rap, seu filho da mãe. Ei, sem brigar agora! Ela definitivamente tá com o cara de que tá com o frio, meu. Seu namorado é um otário. Ele não aguenta perder pra uma rapper de primeiro dia, tá ligado? Só aprenda a tomar aquela L. Seria tipo aquela derrota, luzes, sei lá. Ótimo por mim. Ih, chamou pro x2. Se prepare para pegar... Para ter aquela segunda derrota abaixo do seu cinto, tá ligado? Então, vamos ver quem que vai se derrotar dessa vez. Ó, não tô gostando dessa mina não, velho. Por mim, eu já pegava, dava as costas e ia embora. Mas beleza, vamos lá. Esses vocais aí bizarros. Parece outra coisa essa música, tá ligado? Ó. Essa música é bárbara, eu gosto dela. Cuidado com o trem aí, ô namorado. Você vai ficar com mais frio. Só um detalhe, eu não posso massacrar setas aqui não, tá? Só pra vocês saberem. Eu quero entender o que que ela tá falando aí, tá ligado? Será que não é uma versão PT-BR dessa música, velho? Ai! Nota errada. Acho que eles devem tá se xingando em latim pra caramba agora. O vulcão é muito legal dessa música, velho. Ui, meus dedos. Ok, tá indo bem. Nada mal. Seis erros só. Até o presente momento agora eu errei mais, só porque eu falei seis. Foi? Se lascou? Se lascou? Ganhei de novo? Segunda vitória? Desculpa, eu não considero isso como derrota não, minha consagrada. Pegue das costas e vai embora. Vaza na minha frente, mano. Tudo bem, eu vou deixar você ganhar essa rodada. Ah, então tá um a um. Otário, é bip. Legal que eles fizeram a Karol mais despolada, mais filha da puta aqui. Você não tem duas vitórias contra mim. Você sabe que é mentira. Suas barras estavam... O quê? Mad Week on First... Enfim. Oxi! Ah, não. Você não me chamou minhas barras de fraca, velho. O namorado se aprendeu a falar. Canônica, hein, gente. Essa agora eu tô falando muita merda pra mim. Eu tô prestes a me transformar. O que vai virar um carro, mano? Namorado, isso não é o que você faz nesse tipo de situação. Oh, cacete, você tá certa. Haha, foi mal. Aí eu volto nos bebop. Ok, isso foi um pouco embaraçoso. A embaraçou você aprendeu a falar, velho. Bom, você está falando agora. Parece ser uma transformação pra mim. Tá ligado? Vai virar uma brubuleta daqui a pouco. Mas eu tenho que dizer. Sua transformação é tão fraca quanto as suas barras. Barras seriam, tipo, suas habilidades, sei lá. Que dá você falar isso na minha cara? Ela acabou de falar. Eu vou ir balístico em você agora, seu otário. Essa não é a coisa... Isso que eu ia falar agora. Isso não é Dwight? Certo, eu vou deixar isso pro meu homem. O quê? Eu nem preciso ir total balístico em você. Há referências aí ao relacionamento que não existe, tá ligado? Dos dois. Ok, vamos então pro último round. Oxi, o vencedor ganha um beijo de mim. Namorada? Ô, louco. Assim, faço assim? Rapaz, termina com ela e vai ficar com alguém mais fiel. Porque puta que pariu o namorado. Primeiro você perdeu ela pra um gato. E agora você vai perder ela pra uma outra pessoa. Bota na lista, tá ligado? Só isso, só isso que eu falo. Três, dois, um, bom. Bota pra lascar, velho. É legal que essa música começa bem tranquila, bem suave. E depois ela começa a acelerar que nem o Luca, tá ligado? O bom é que as músicas da Carol são bem curtinhas, tá ligado? Não tem enjoativo. São boas de ouvir. São curtas. Mano, eu tô trancando sua namorada toda bugada, velho. É que assim, galera. Na versão original do mod, a namorada tá na sua versão original. E pra fazer sentido, tá ligado, com as cutscenes, eu troquei aqui o modelo dela pelo modelo do Friday Night Funk HD. Só que ficou bugado, tá ligado? Ficou bom demais isso, irmão. Mas enfim. Ela tá com frio, é isso que vocês têm que saber. Ficar dançando em cima de um rádio o dia inteiro com esse vestido aí, dá pra ficar frio pra cacete. Essa música é muito bárbara. Tá me indo bem, porra. Tá me indo bem pra caramba. Só errei seis notas. Quase full combo. Só faltou acertar todas as notas pra ser full combo. Só isso. Passou o rádio ali atrás, tá tudo fudido, mano. Quase um ponto EZ, tá ligado? E acabou, senhoras e senhoras. E não, vocês não vão descobrir aí quem que recebeu o beijo da namorada, tá ligado? Agora, eu falei pra vocês que ia ter uma surpresinha no final, tá ligado? Então a surpresinha tá aqui. Primeiro, vocês podem perceber aqui que esse mod foi feito nos mods do mod do White. Nos mods do mod do White. Que coisa estranha você falar, tá ligado? Mas enfim. Tem tudo aqui, tá ligado? Pra você acessar a semana dela. Foi a semana 3, tá ligado? Ou no Freeplay, no caso. Que a gente foi no Freeplay direto. Mas aqui temos a Bonus Week, certo? Que é a semana do White. Pois é. Agora o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não vou ver as cutscenes e tudo mais, porque a gente já cansou de ver a semana do White, tá ligado? Mas um pequeno detalhe pra vocês verem aqui. Foi uma surpresinha que o criador deixou aqui no mod, tá ligado? Inclusive eu vou aproveitar e vou até na balística mesmo, tá ligado? Só pra eu perder e tomar no rabo aqui. Dá uma olhada nessa parada. Olha que sensacional. Por algum motivo ele não mudou aqui. Então na balística não funciona. Ignora, tá ligado? É entrar na antes da balística que eu acho que vai funcionar, velho. Vamos entrar na Overhead. Não. A Lofite é mais legal. A Lofite é mais legal, porque tem Lofi no nome. Olha lá. Agora foi, ó. Olha isso, irmão. Sabe o que é esse aí? Esse aí é o White Minus, tá ligado? É o White versão beta que nem existe. E é legal que ele faz mais sentido com a música, porque ele tá tocando uma guitarra, tá ligado? Eu vou tocar pelo menos essa aqui com vocês, velho. Em homenagem ao finado White aí das fãs de Fortnite Funk. Um dos modos mais fantásticos aí de toda a fã, tá ligado? Ficou muito legal esse visual dele. Ficou muito massa, tá ligado? Essas versões Minus dos personagens, assim, eu acho bem legais, tá ligado? São versões diferentes, assim, mais simples, mas ao mesmo tempo parecem mais cruas, assim, tá ligado? Fica bem legal. Esse White não é diferente. E agora faz sentido as notas serem guitarras, né? Quando você para pra pensar. Pelo menos as do White. As minhas não, né? Mas enfim. Da hora, mano. O maluco, ele tá tocando um Guitar Hero na nossa boca, mano. Mas enfim. Só uma curiosidade meio bosta, tá ligado? O criador desse mod aqui, aparentemente, ele vai quitar da fandom, né? Ele anunciou isso, literalmente, um ou dois dias atrás, tá ligado? No Twitter. Parece que ele via algumas coisas lá que ele não concordava e tal. E ele queria focar nos projetos dele e anunciou que ele ia sair. Eu vi isso no Twitter dele quando eu fui baixar esse mod. Enfim, bem bosta, né? Mais um criador de conteúdo talentoso aí. Porque, cara, esses mods ficaram bem bonitos, tá ligado? Especialmente esse aqui, velho. Eu só não entendi a parada da cutscene. Vocês podem me confirmar aí, por gentileza, se as cutscenes são fan-made aí do Community Game ou se, tipo, é do mod mesmo? Porque eu vi até umas gameplays de outras pessoas, assim, só o comecinho pra ver se tocava as cutscenes e não tocava, tá ligado? Então, por algum motivo... Cara, agora que eu percebi que ele não tem ícone, irmão. Tá, eu vou dar essa vitória pra você, White, vai. Só pra você lascar com o meu rabo aqui, ó. Vai. Pode acabar comigo, vai. Esse esqueleto do Friday Night Funk HD é muito bizarro, tá ligado? Mas, enfim, galera. De qualquer maneira, esse foi o mod remasterizado da Carol. Acredito que eu não tenha esquecido nada aqui, tá ligado? A gente até colocou um pouco mais de conteúdo do que o normal que deveria ter, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, achei isso sensacional. E eu vou deixar os vereditos finais aí pra neste exato momento. E esse foi o mod, senhoras e senhores. Como eu falei pra vocês, eu gostei bastante desse mod aqui. Achei extremamente bem feito, tá ligado? E a questão aí da adição dos diálogos aqui, que eu não sei se é oficial ou não, mas, de qualquer maneira, na minha opinião, enriqueceu ainda mais este mod, tá ligado? Até porque toda essa pegada aí do Friday Night Funk HD, de você colocar as caixas de diálogo embaixo e tudo mais, eu sei que não veio do Friday Night Funk HD, tá ligado? Mas popularizou mais lá, porque tem muito diálogo, tá ligado? Mas no mod do White também tem diálogo e tudo mais, mas, enfim, vocês entenderam meu ponto, né? De qualquer maneira, eu achei que isso agregou muito ao mod, tá ligado? E é por isso que eu queria trazer essas duas partes pra sentir que o mod foi 100% completo aqui, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, novamente, é uma pena aí que o criador desse mod está deixando a comunidade. Infelizmente, é uma merda, tá ligado? Esse desgaste, essa cobrança, acaba te corroendo por dentro. E, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é focar no seu bem-estar e em você, tá ligado? Então, boa sorte aí pro criador desse mod, independente do que ele venha fazer, tá ligado? Eu desejo toda a sorte do mundo pra ele, porque esse aqui ficou sensacional e eu espero que ele tenha mais projetos como esse no futuro. Obviamente, não dentro da comunidade de Friday Night Funk, já que ele tá quitando, né? Mas na vida dele em geral, tá ligado? Boa sorte, muito obrigado por ter providenciado esse mod maravilhoso pra gente. Mas e aí, senhoras e senhores, o que vocês acharam? Vocês curtiram esse mod? Vocês gostaram da personalidade da Carol? Vocês acharam ela com o Zone igual eu também? Então, não se esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam. E não se esqueçam também, se vocês ainda não deixaram o like no vídeo, já deixem aí pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu vou comprar uma guitarrinha lá do Guitar Hero e a gente se vê no próximo vídeo, tá ligado? Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho